Floresca a luz, que floresca a luz, que floresca a luz, que floresca Altíssimo coração, altíssimo coração, altíssimo coração Que floresca, que floresca a luz, que floresca a luz, que floresca Altíssimo coração, altíssimo coração, altíssimo coração Que floresca, que floresca a luz, que floresca a luz, que floresca Altíssimo coração, altíssimo coração, altíssimo coração Que floresca a luz, que floresca a luz, que floresca Altíssimo coração, altíssimo coração, altíssimo coração Que floresca a luz, que floresca a luz, que floresca a luz, que floresca A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL